A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a existência de grupo econômico não basta para a desconsideração da personalidade jurídica e extensão da falência. O caso julgado chegou ao STJ em recurso especial, depois que a Justiça decretou a falência de uma empresa e estendeu os efeitos da quebra para as outras firmas do grupo econômico, pois havia a suspeita de que teria sido feita uma manobra para concentrar os prejuízos na falida e os lucros nas demais. No STJ, as empresas alegaram que não teriam sido apontados os requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas recorrentes e para a consequente extensão dos efeitos da falência. Ao julgar o caso, a quarta turma deu provimento ao recurso especial. A relatora ministra Isabel Galotti ponderou que a extensão da responsabilidade pelas obrigações da falida às empresas que nela fizeram investimentos dependeria de eventual concentração de prejuízos e endividamento exclusivo em apenas uma ou algumas das empresas participantes falidas, o que não foi comprovado pela perícia. Para a ministra, a afirmação genérica de que os custos e riscos ficavam exclusivamente com a falida e os lucros com as demais empresas não é amparada em nenhum elemento de prova do processo, assim como não ficou demonstrada de forma objetiva a confusão patrimonial.